A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos, clientes! Pão árabe, salsicha... Ah! Mostarda com mel! Levanta aí, gente! Olha só isso! Conseguimos! Escola o nosso pacote! Fomos escolhidos! Escola a gente! Ah, hoje tem! Frank, fomos escolhidos juntos! Oi, Brenda. Você e eu... Que poucos deuses colocaram a gente juntos. É porque a gente nasceu um pro outro. É como se fôssemos feitos um para o outro. Se prepara, galera! Qual coisa é boa! Isso! Eu sou o primeiro a entrar pra eternidade! Ah, é verdade! Se deu bem! É o primeiro eu! Sendo lavado, lavadinho... Ai... Ai, puta que me pariu! Ai, minha pele! Caralho! Ela tá rocando com a pele! Que correnta! Ai, pela puta que te pariu! Ai, me so... Opa! Eu quero a minha mãe! Eles comem crianças! Criancinhas, cara! Então, você ficou sabendo da verdade. Eu tenho que contar pra todo mundo! Ninguém vai acreditar em você. Mas eu tenho que tentar! Senão, todo mundo vai morrer! Ah, é um bom motivo. Faz o que quiser. Corre, putada! Depois que você vira aquilo... Vai te fuder a cabeça pra sempre! Boa sorte! Divirta-se!